Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 120 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina Enveredei pelo assunto do silêncio Mas não é disso que eu queria falar E sim da vida da alma com Deus E de como responde a graça Quando a alma foi purificada E o Senhor convive com ela familiarmente Então agora é que toda a força da alma Começa a ser empregada na busca de Deus Contudo, ela por si nada pode Mas somente Deus que dispõe tudo E a alma sabe disso E tem consciência disso Ela ainda vive no exílio E compreende bem que virão ainda dias nublados e chuvosos Embora, deve encarar tudo isso De uma maneira bem diferente do que no passado Não se sente segura numa falsa paz Mas prepara-se para a luta Ela sabe que pertence a uma geração de guerreiros E mais conscientes de todas as coisas Ela sabe que é de linhagem real E que tudo que é grande e santo Refere-se a ela Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso diletíssimo filho Em expiação dos nossos pecados E dos pecados do mundo inteiro Santa Faustina Rogai por nós E a alma e a divindade de vosso diletivo E a alma e a divindade de vosso diletivo